E manhã muito cedinho, vi meu mano levantar, acendeu o candeeiro, começou a se arrumar. E dizendo bem baixinho, mano eu vou viajar, tu toma a conta de mãe, diz pra ela não chorar. E lá na curva da estrada, eu vi meu mano acenar, adeus mano, adeus mano aíá. Adeus mano, abenço a mãe, ai ai. Virgem Maria, mãe, o senhor, tudo morreu, tudo murchou. Peço pra Deus, paz no sertão, traz meu irmão a cabeça de horror. Não quero ouvir nunca mais, o mano outra vez gritar. Adeus mano, adeus mano, ai ai. Adeus mano, abenço a mãe, ai ai. Paz, 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 paz. Quero agradecer, agradecer a oportunidade de termos tido aqui no nosso programa. Agradecer também a sua cortesia em emprestar um pouco do seu tempo de estar conosco. Lembrando que o evento acontece logo mais e eu tenho absoluta certeza, todo mundo vai saber reconhecer essa grande oportunidade de ver o Dominguinhos aqui na nossa cidade.